Vingança é um filme francês de 2017 que pega muito daquela vibe do exploitation, do sexploitation, dos filmes de revenge lá da década de 70 e também destrói isso, tá? Ele consegue fazer aqui e ali coisas inclusive muito mais brutais do que filmes que a gente já viu mais ou menos nessa temática. Um filme que é um verdadeiro banho de sangue e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cú de Meus Amigos hoje pra gente falar sobre Vingança. Filme é esse dirigido pela Coralie Farguê em seu primeiro longa-metragem, que é um trabalho de direção muito bom inclusive, tá? Filme é esse que eu já queria trazer aqui pro canal pra uma análise só dele há algum tempo, então chegou a hora. E antes que me perguntem, esse filme tava há pouco tempo na Netflix, saiu recentemente. Eu tenho essa edição da Versátil, que é muito bonita, muito legal a versão de Blu-ray. Ok? Fica aí, né? A sugestão pra caso você goste muito do filme ou é colecionador, é uma boa edição, vale a pena. E Vingança segue três amigos ricaços. Todo ano, uma vez por ano, esses três amigos, o Richard e seus companheiros, se reúnem numa casa lá, bonitona, com piscina e no meio do deserto. Eles vão caçar, já é uma tradição desses amigos há muitos anos, etc. Só que o Richard decide levar uns dias antes ali da caçada deles a Jennifer. Olha esse nome, hein? Jennifer, lembra? De A Vingança de Jennifer, pois é, referências, né? Que é uma americana, aí mais um detalhe, né? Que o filme vai trazendo isso. Porque americano é que gosta, né? Que é obcecado por esse tipo de filme, por Revenge, enfim. Jennifer, ou Jen, é na verdade amante de Richard. Ele é casado, tem filhos e tava ali pulando a cerca, aproveitando. Só que os amigos deles chegam ali na festa, antes do planejado, né? Os outros dois. E a coisa sai do controle mais do que depressa. A gente pode já pular pra parte da Vingança, porque é muito claro, você que viu qualquer coisa sobre esse filme, sabe que a Jennifer, que era a caça, ela se torna a caçadora, né? Ela se torna a nossa, entre aspas, ramba naquele deserto, caçando aqueles caras ali. E de formas viscerais, né? Como eu disse, o filme, ele usa e abusa da mentiraiada. Eu sei que muita gente, inclusive, não gosta desse filme, porque fica, sei lá, com raiva da mentira que ele tem. E aí eu vou te falar o seguinte, tá? Os filmes, que tem no mínimo ali um respingo, um respiro de exploitation e tal, é justamente essa coisa do exagero, do sensacionalismo, da coisa absurda. Então você tem que entender esse conceito, você tem que entender essa base, porque é justamente isso que acorra ali, a diretora do filme faz, né? Mas como eu disse, a direção do filme, a forma como o filme é nos passados, ali nos primeiros, sei lá, 20, 30 minutos no máximo, é muito essa direção padrão desse tipo de filme, utilizando tropos, né? Elementos desses filmes. E aí você tem muito foco no corpo da Jennifer, né? Ali, alguns momentos de câmera lenta, e ela passando, e os caras olhando, e os caras ficando ali obcecada, e a tensão crescendo. A diretora, então, enfatiza isso conscientemente, deixando bem claro, é, é aquilo, estamos trazendo daqueles filmes pra cá, mas espera lá que não vai ser só isso, não. Até porque eu acho que o principal aspecto dessa primeira parte do filme, né, é muito baseada na tensão entre a Jennifer com aqueles três caras ali que ela, né, mal conhece, dois deles principalmente, e como a direção do filme vai propondo momentos, situações, olhares, perspectivas, que vai deixando aquilo perigoso. Tanto é que sim, até fica o aviso, a questão do gatilho também, tem uma cena de abuso, mas percebam como a direção, ela tira a câmera dessa cena, ela deixa claro o que acontece, né, principalmente em termos de áudio, pegando detalhes ali, mas ela não foca naquilo. Até porque já tá mais do que perceptível em tela, então não existe essa necessidade. E é aqui que a diretora começa a quebrar essa lógica inicial, trazendo aí culturalmente desses filmes, e aí ela passa pra uma violência sem controle, né, e dos momentos aí que o povo fala, não, isso aí, se você botar qualquer parente seu mais velho, um tio, um avô, pra ver esse filme, talvez ele fique completamente embasbacado por conta dessas mentiras, mas aí eu vou falar pro seu tio, pro seu pai, pro seu avô, sei lá, se o Rambo pode, por que a Jennifer não, né? Outra coisa, esse filme é muito bonito, tá? A cinematografia dele é uma coisa de louco, as cores, claro que tem todo o lance da ambientação, que é belíssima, né, aí você tem o sol escaldante, e como essas cores são vibrantes, são importantes ali, né, esteticamente pro filme, e consegue deixar claro por trás daquele amarelado, o calor que tá naquilo ali, parece que é um inferno e vira um inferno mesmo. O elenco é bom, né, a gente tem ali em tela quatro atores, né, os três caras, a mulher, os caras, principalmente o Kevin Janses, que faz o Richard, e o Vincent Colombo, que faz o Stan, eu acho que eles mandam muito bem nessa repugnância, nessa coisa que começa ali despretenciosa, e vai ganhando uma densidade, uma periculosidade, mas definitivamente o filme é da Matilda Lutz, que faz a Jennifer, né, porque a personagem dela é duas, né, estamos falando de duas pessoas completamente diferentes, a Jen do início, né, que é uma moça, ah, inocente, bobinha, tô ali com o meu amante coisa e tal, e depois no que ela precisa se transformar pra sobreviver, né, a visceralidade, o sangue no zóio. E estamos falando daquele tipo de filme, que tem lá a violência, tem o gore pra caramba, como eu disse, né, e ele se diverte com isso, tá, ele se diverte no sentido de propor situações que vão te deixar na ponta da cadeira, um personagem tirando alguma coisa do corpo, tem isso aí pelo menos umas três vezes, algumas perseguições mais intensas ali, mais uma vez, né, banhado de sangue. Eu acho que Vingança tem ali no seu meio alguns momentos rítmicos que dão uma engasgada, sabe, que talvez essa coisa, o filme traz alguns momentos mais intensos, e aí parece, não, o filme aqui precisa dar uma descansada, e nesses descansos, não tem problema, né, você não precisa ter um filme ansioso 100% do tempo, mas ele se prende um pouco ali, e apesar de ser uma experiência bem simples, bem básica, né, na sua estrutura de roteiro e tal, ela funciona muito por conta do seu estilo e da sua direção, que é muito competente, tá. Eu dou pra Vingança uma nota 7.5. Um filme que aproveita bem suas influências, dá uma bagunçada nelas aí, consegue construir uma experiência visceral e marcante. Você pode amar ou odiar esse filme, mas com certeza tem momentos aqui que você vai lembrar por muito tempo. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue com sua conta e risco. Bem, vamos lá, os quatro estão lá na casa, o Richard tem um momento que sai, fica ali umas duas horinhas fora, e o Stan, que já tava de olho na Jennifer, aproveita desse momento, se aproxima dela e acaba abusando de Jennifer. O outro bobalhão lá, né, o outro amigo, assiste, vê ali a cena, finge que não vê, ou melhor, né, não dá muita importância, sai e o estrago tá feito, né. O Richard volta, ele briga ali com o amigo e tal, ele vê o estado que a Jennifer tá, que ela tá arrasada. Ela acaba caindo no sono ali, de exaustão, né. Quando ela acorda, o Richard falando manso, fala, não, eu dei um jeito na situação, vai ficar tudo bem, eu vou te mandar pro Canadá, né. Aquela coisa de se livrar, porque agora, a partir daquele momento, Jennifer era um perigo pros três, né. Os caras eram casados, eram ricos, né. Ela tinha um sonho de morar em Los Angeles, né. E ela falou, não, não vou pra Canadá, não. Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus sonhos e tal. Começa o bate-boca. Richard, né, que era aquele cara até então manso, ele acaba se revelando muito fácil o pior dos três, né. Ele bate ali na Jennifer, ela sai correndo, assustada, e lá vão os três atrás dela. Correndo pelo deserto, Jennifer chega ali perto de um penhasco, né. Ela para, o Richard fala, calma, não faz nada e tal, vou ligar pro helicóptero, né, que eles chegam lá, eles têm acesso ao lugar de helicóptero, né. Aí ele liga e tal, só que nada, ele tá fingindo, né. Ele se aproxima ali de Jennifer e acaba empurrando ela do penhasco. Jennifer cai, e aí essa cena é que revolta muita gente e realmente eu fico me questionando muito se seria em qualquer hipótese possível sobreviver, né. Porque é uma queda ali de, sei lá, bota uns 15 metros, ela cai num galho que atravessa ali simplesmente a barriga, né, fura, e ela fica lá e você fala, ah, morreu, acabou, né. E sangrando pra caramba e coisa e tal, eles vão embora, falam assim, não, daqui a pouquinho a gente vem, pega o corpo e tal. Nesse meio tempo, Jennifer, né, desmaiou ali inicialmente, ela acorda, male male, né, que ela tá muito mal, ela usa ali um isqueiro, um fogo, é, bota fogo, né, na, na, no galho e tal, e é aquela coisa, né, beleza, é uma cena absurda, é mentiraiada e coisa e tal, só que tem os aspectos visuais e de direção tão interessantes que isso engrandece o filme apesar desses pesares. E a gente tá falando de ficção e cinema, apesar de ter muito da realidade aqui, do lance do abuso, né, e tal. E aí, por exemplo, tem uma cena que as gotas de sangue da Jennifer tá pingando no chão, nas formigas, e, né, a câmera tá muito próxima das formigas, pegando tudo aquilo acontecendo, e Zack Snyder, Zack Snyder, né, aprende aí, né, ele que adora uma câmera lenta. Aqui, nesse contexto, é aquela coisa do sofrimento, do sangue dela banhando aquelas formiguinhas. Bem, Jennifer acaba conseguindo sair, ela levanta ali, male, male também, com o galho ainda enfiado, partido ali, né, mas atravessando a barriga, os caras veem que ela sumiu, Richard, Stan e o outro, né, ficam desesperados, começam a caçar ela por todo canto, os três se separam, naquele modo clássico, né, o mais bobalhão, ele tá ali em frente a um laguinho e tal, a Jennifer se aproxima, até tenta atirar nele, mas não dá certo, o cara toma a arma dela, começa a afogar ela ali no lado, só que ela cata a faca do maluco, ó, no olhinho e no outro. Mata o Zé Ruela, né, pega ali uns suprimentos, a arma dele, algumas coisas, ainda muito ferida, né, ela vai rastejando ali pra uma caverna, essa cena da caverna é marcante, tem uns momentinhos ali que meu amigo, dá pra dar uma arrepiadinha, né, porque ela tá sentindo muita dor, ela pegou, é um negócio alucinógeno, né, é um peiote que eles chamam, ela toma esse negócio que tava com ela já, e isso ela fica no baratão ali, né, não sente muitas coisas e ela aproveita isso pra conseguir tirar o galho, mas não é qualquer pedacinho de madeira não, ela atora um negócio, né, de madeira que ela vai tirando, vai puxando, o negócio não acaba, por isso que eu falo, véi, como é que essa mina não morreu, mas tudo bem, ela tá sangrando, então ela pega uma lata de cerveja ali, um negócio que ela deu uns goles, né, ela pega o negócio de alumínio, esquenta, e ó, na barriguinha. Não tem jeito, Jennifer, que era, sim, uma patricinha, amante do cara lá, não sei o que, virou a nossa ramba. Na manhã seguinte, Richard e Stan, os dois remanescentes, encontram o amigo boiando lá no lago e eles ficam com medo, eles falam, rapaz, essa mulher vai dar mais trabalho do que a gente imaginava, né, e como já tinham passado algumas horas, a Jennifer acorda, inclusive, um detalhe importante, né, agora ela tá com a marca de uma fênix, ressurgindo das cinzas ali, que era a embalagem, né, o rótulo da cerveja, né, que agora tava marcado na pele dela. Essa cena também, ela passa a ter, tipo assim, ela levanta, ela vai sair da caverna, ela encontra com o Richard, ele mata ela. Aí ela tá, um pesadelo, né, aí ela levanta, acontece isso, acho que umas quatro, cinco vezes, ela tá delirando, tá dando uma surtada. Bem, assim, Jennifer continua a sua vingança, agora, né, mais com aquele estilão ramba mesmo, tá sempre ali usando os seus brinquinhos de estrela rosa, ela pega ali uma doze, né, e vai atrás, ela observa com a mira ali da arma, o Stan de longe, acerta o Stan no ombro, e aí é uma coisa interessante, né, muita gente pode reclamar, ah, mas a menina não tinha costume nenhum com a arma e tal, e nesses momentos, não só nesse momento, mas em alguns, dá pra ver o quão não profissional ela é nessa coisa da arma. Claro que a gente pode falar, ah, muito do instinto, negócio de proteção dela, de, né, ela tá sobrevivendo ali, mas o fato dela mirar pra caramba, e a arma não funcionar em algumas vezes, ou então ela acertar o ombro do cara, ou então desajeitada ali na forma de como manusear, isso tudo tá aqui. Então ela acerta o ombro do cara, né, e o Stan sai correndo e tal, consegue pegar um rifle, e aí ele vai por trás dela, atira nela, e acerta na orelha, arranca ali um dos brincos, né, quase metade da orelha dela foi embora. A Jennifer sai correndo fugida, né, o Stan sai andando por ali também, ele tá descalço, e aqui a gente tem uma cena, ó, caprichada no gore. Talvez há, ou uma das, uma das cenas mais agoniantes desse filme, porque esse cara, ele pisa num vidro, mas num pedaço de vidro, desse tamanho, né, e aí faz um cortizão, e aí, sim, eles mostram ele tirando, e é outra coisa que o cara não acha o vidro de jeito nenhum, porque eu, rapaz, eu não sei vocês, mas esse tipo de cena, me dá uma boa de uma agonia, que eu vou te falar. E aí, pra piorar, né, depois que ele tira o negócio, ele ainda tem que andar, você sente a dor do cara, ele chega no carro, aí ele tem que pisar no acelerador, né, e também sentindo dor pra caramba, e ele vai ali pra, né, pegar a Jennifer mesmo, e ela fica cara a cara com o carro, dispara ali com a sua arma, e consegue, enfim, acertar o Stan. E dessa vez não foi de raspão, nem no ombro, não, a cabeça dele virou patê de beterraba mesmo. Agora sobrou só o nosso menino Ricardo, Richard, né, que tá lá na casa, voltou pra casa, tá com medo, né, aí ele liga pro helicóptero, fala lá pro rapaz, não, vem meia hora, quarenta minutos, você tá aqui no máximo, né, aí ele vai tomar um banho e tal, ele fica paranoico, ficou olhando pra todos os cantos da casa. Aqui eu acho massa o que a direção faz em termos de subversão, porque no início do filme, quando os amigos do Richard estão chegando, é uma cena que a menina tá sozinha, a Jennifer, né, ela olha pra janela, e a câmera muito lentamente vai mostrando que os caras já estão observando ela do outro lado da janela. E aqui acontece a mesma coisa, só que com o Richard, ela na posição, né, de ameaça pra ele, né, de dentro da casa, ele vai olhando devagarinho, pega a janela, e a Jennifer já está lá apontando a arma e dá um tiro no cara. O cara fica ali com metade do bucho todo despedaçado, mas ele ainda tá vivo, ele sai correndo, e o que essa casa, que é bonitona ali, né, e tal, fica banhada de sangue, é sofá, é tapete, é parede, é o chão, os móveis, né, e eles ficam tipo Tom e Jerry ali, né, é a parte Tom e Jerry do filme. Correndo em círculos, a Jennifer atrás do cara, o cara armado, e vai pra um lado, vai pro outro. O Ricardão, inclusive, né, pega um papel filme ali, que tem na cozinha, e embala na barriga dele, porque os bofos estão tudo indo pra fora. Jennifer acaba escorregando ali no sangue, o Richard consegue pegá-la, né, começa a enforcar ali, inclusive, a gente vê muito pela perspectiva dela, em primeira pessoa, né, o sangue ali na tela, e ele vai, só que ela, ó, dá uma manzada ali no machucado dele, que ele não aguenta, acaba soltando ela. Ela pega a arma e consegue, enfim, matar o Richard, né, espalhando mais sangue, mas não fez diferença, porque a casa já tava toda vermelha, e só ficou um pouquinho a mais. Jennifer, nossa ramba do deserto, sai então, aos trancos e barrancos ali, toda de vermelho, né, é, brabona, pro lado de fora da casa, a gente ouve o barulho do helicóptero chegando, e fim de vingança. A vingança, às vezes, é plena, sim, e ela mata, e ela envenena, e ela é Jennifer, aqui nesse caso, né? E você, já assistiu Vingança, gosta do filme, né, É um filme que é capaz de dividir muita gente, pelos motivos que eu falei aqui no decorrer desse vídeo, porque não é um filme que, digamos, preza muito pela lógica, pela racionalidade, mas pra entregar aí um filme de vingança, bastante violento, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.